Meus amigos, esses dias atrás eu zerei Dead Space, o remake, gostaria de agradecer a EA por ter me mandado aqui do jogo, esse game que desde o início, que foi anunciado que eles estariam refazendo a franquia Dead Space, o primeiro jogo, o original, eu pensava assim, pô cara, mas será que isso é necessário? Será que a gente quer isso aí? A Dead Space é legal, mas Dead Space remake, eu ficava pensando assim, pô, não sei cara, parece que eu não tenho muito interesse, e tá vindo aí o Callisto Protocol, também um jogo mais ou menos similar, dos mesmos produtores, será que o Dead Space remake não vai acabar sendo meio que jogado às traças aí, o pessoal desconsiderando, passando batido, eu tinha essa espécie de preconceito, agora que eu recebi o jogo, joguei ele inteiro, eu posso afirmar pra vocês de forma muito feliz que eu estava extremamente enganado, cara, antes de mais nada, eu posso afirmar pra vocês com certeza que Dead Space remake é extremamente necessário, até mesmo para relembrar pessoas como eu, que já tinham jogado e zerado o original lá na época do 360, me relembrar de que Dead Space é uma franquia, é um jogo muito foda, cara, simplesmente isso, muito foda, e eu não sabia, assim, o quanto eu sentia falta de ter esse tipo de jogo, dessa qualidade, dessa pegada, sabe, até rejogar agora e perceber, caramba, cara, esse tipo de jogo aqui tá fazendo falta, mas agora eu pude perceber, então assim, eu tô muito feliz de ter zerado ele, quero fazer esse review aqui pra poder ajudar você que porventura esteja na dúvida, né, será que vale a pena comprar, talvez esteja com essas mesmas dúvidas que eu tive, né, então bora lá, vamos conversar aqui a respeito de Dead Space remake, o que a EA acertou, o que eles deram uma pequena deslizada ali, e alguns outros detalhes, né, então primeiramente, antes de eu começar, antes de mais nada, eu vou tocar um ponto aqui que eu vi algumas pessoas, inclusive alguns amigos meus, comentando que tiveram problema com esse jogo no quesito de save, né, que o save bugava, às vezes o jogo salvava de maneira automática ali num estado que ficava um looping, você morrendo, coisas assim, né, eu posso ficar feliz também e reportar pra vocês que eu não tive nenhum bug jogando esse game, com certeza não tive nenhum bug do tipo de salvamento, etc, pra não dizer que não aconteceu nada, mais ou menos próximo do final do jogo, teve um momento ali que eu fiquei preso no cenário, nos escombros, e tive que fazer o loading do meu save mais recente, que era coisa de 3 minutos atrás, porque eu fiquei preso ali e não conseguia sair, esse foi o único bug que eu tive, nas mais de 18 horas aí que eu levei jogando, então, cara, pra mim, o jogo tá bem sólido na questão técnica, e por falar de questão técnica, né, tratando aqui dos fundamentos, eu achei que o gráfico dele tá muito bom, muito bonito, principalmente no modo 30 FPS, porque ele tem o modo 30 e o modo 60, né, tá bem legal, tá bem bonito mesmo, eu não diria que é um dos mais bonitos que eu vi na minha vida, não, mas mesmo assim, cara, se tratando ali da proposta do jogo, que ele se passa em vários locais ali escuros, né, também no processo de terror, não tem nada assim tão chamativo, enfim, mas as texturas, a iluminação, tudo que tem em relação ao gráfico tá muito bem feito, muito bonito, eu gostei bastante dessa parte, agora, a única coisa que eu gostei mais ainda do gráfico, cara, é a parte sonora, a parte sonora desse jogo é sensacional, é uma das melhores que eu já vi na minha vida, se não for a melhor, sério mesmo, cara, a parte sonora desse jogo, e não tô falando só da trilha, né, eu tô falando assim do som dos monstros, o som ambiente, o som que tá rolando ali em torno de você, eu sugiro demais que vocês joguem com um headset de qualidade, um headset 3D esse jogo, que eu garanto vocês vão tomar muito susto, vocês vão ficar muito tensos em vários momentos do jogo todo, cara. Tinha momentos ali que eu tava tão pilhado, mano, que eu falo pra vocês, eu podia me trancar numa salinha ali do jogo, e só de ficar ouvindo os barulhos ao meu redor, eu já ficava nervoso, cara, é, é bom desse jeito, cara, pode confiar, mano. Os controles desse jogo são bons, são adequados, também não tem nada tão sensacional assim, o DualSense, eu senti que ele não teve nenhuma feature assim, muito explorada e tal, nada demais, né, o que eu senti falta foi de um comando, pra que eu pudesse virar 180 graus, né, e olhar as minhas costas de maneira um pouco mais rápida, porque esse jogo ele tem a mania de dropar muitos inimigos nas suas costas, e até você virar o personagem, virar a câmera, tá, muitas vezes eu acabava tomando dano de inimigos, sem falar no susto, né, inimigos que estavam vindo de locais que eu não conseguia enxergar, então seria bem legal assim, pra ajudar a jogabilidade se tivesse alguma forma de você virar o personagem e enxergar o que tava nas suas costas, né. É claro que isso não tinha no original, mas por se tratar de um remake, eles poderiam ter implementado isso, foi a única coisa que eu senti falta, né, mas agora vamos falar aqui das coisas positivas e negativas, é claro que nesse jogo já deu pra perceber que eu tenho muito mais coisas positivas pra falar do que negativas, né, começando pela atmosfera do jogo, que eu pude novamente, né, relembrar que é uma das melhores, que é uma das mais fodas, e que agora, né, na sua melhor versão, tá incrível, cara, tô falando da nave ali, né, onde o jogo se passa a maior parte do tempo, a Ishimura, é um cenário assim que eu não diria que é 100% original, a gente tem outras franquias aí, por exemplo, Alien, né, que explora esse terror espacial, é preso ali na nave, né, e tudo mais, não é uma coisa 100% original, mas ainda assim é uma coisa excelente, pra proposta do jogo, cara, ela é perfeita, e aliado a tudo aquilo ali, né, que compõe os gráficos dentro da nave, você vai passar, é claro, por vários setores, várias partes ali da nave, cada uma tem sua característica, cada uma tem seus tipos de inimigos, né, junta ali a ambientação, as luzes, as sombras, as escuridão que tem ali na nave, as partes sinistras, destruídas, é claro, as partes ali onde você vai encontrar um monte de gente ali toda detonada e tal, assim, toda a ambientação do jogo é perfeita pra te deixar com medo, aterrorizado, pra te dar altos sustos, então assim, na proposta desse jogo, cara, a ambientação dele é macabra, é perfeita, a atmosfera que ele consegue imprimir ali no jogador é totalmente efetiva, é muito bom, mas é muito bom mesmo, cara. Outro ponto positivo que eu diria é a história desse jogo, que é claro, é a mesma do original, mas eu pude relembrar assim, cara, até mesmo por ele ter essa pegada old school, ele tem uma história mais ou menos simples, o pretexto, assim, inicial, é claro, você vai, tem uma nave ali, você precisa ver ali o que aconteceu, né, eles estão todos estranhos, você tem que ir lá, você é o herói do jogo, né, o Isaac e tudo mais, você chega ali, com menos de 5 minutos o pau já tá quebrando, você já tá lutando com os monjos, esse jogo não demora muito pra te tacar logo na ação, não tem muita enrolação, né. Então, basicamente, o que você tem que fazer depois que a coisa vai pro espaço, literalmente, né, é conseguir fugir da nave, salvar seus amigos durante a fuga e encontrar sua namorada ali, e claro, porque o seu herói você tem que salvar o dia, né. Então, assim, o início desse jogo, cara, já demonstra tudo o que você tem que fazer, a proposta é mais ou menos simples, mas isso não é ruim, foi isso que eu gostei, né, a gente se lembra que às vezes pra ser bom não precisa ser complicado, não precisa ser extravagante demais, não precisa ser complexo demais, às vezes uma história simples, cara, é tão boa ou até melhor do que as que tentam complicar demais. É claro que no decorrer do jogo entram ali alguns temas, a lore desse jogo é bastante rica, tem outras coisas ali no meio que vão tornando um pouquinho mais rica, né, a narrativa e tudo mais, mas ainda assim, no geral, assim, é uma história simples, é agradável, é fácil de você seguir, e é gostoso, cara. De fato, dá a impressão que você tá jogando um jogo muito old school, e esse sentimento de você voltar, né, meio que as raízes aí, é gostoso, cara, é simples, é fácil de acompanhar, é perfeito, cara. Pra esse tipo de jogo é perfeito, não precisa complicar, né, fácil, solucionou o problema, perfeito, cara. É claro que isso tudo também se deve aí ao fato da imersão que esse jogo causa em você. Eu vou falar pra vocês, cara, fazia muito tempo que eu não jogava um game que eu ficava tão imerso, ao ponto, assim, de esquecer o que tava ao meu redor, ao ponto de realmente ficar tenso ali na cadeira. Esse jogo faz você se sentir o Isaac Clarke, vocês vão ver quando vocês jogarem, principalmente, como eu falei, se você estiver num ambiente assim, fecha o seu quarto aí, deixa ele escuro, põe um headset legal, se concentra no que você tá fazendo, coloca uma dificuldade um pouco mais elevada, pra que você não chegue ali e fique passando facilmente, né, e você vai ver, cara, que você vai se sentir na pele daquele cara ali, e esse jogo consegue te imprimir, assim, uma imersão muito grande no jogador, cara. Fazia muito tempo que eu não jogava um game que eu esquecia das horas, e me assustava e ficava tenso, parece que junto com o personagem, isso que eles conseguiram produzir é uma coisa muito foda, cara, muito legal mesmo. E que, claro, né, o que deixa você tenso a maior parte do tempo são os inimigos, são os monstros, né, e eu não lembrava que esse jogo tinha uma variedade de inimigos muito grande. Eu lembrava, assim, é claro, do inimigo clássico lá, o Necromorfo, vindo com aqueles braços, né, que pareciam umas lanças ali, uns tentáculos e gritando e todo feioso, e você tinha que cortar os braços dele, as pernas dele, isso aí eu já lembrava de quando eu joguei o original. Mas o que eu não lembrava é que esse jogo tem uma variedade de inimigos muito grande, a maioria deles são extremamente escrotos, com destaque aí ao Hunter, né, que é o inimigo que vai aparecer lá da metade pro final do jogo, que ele se regenera, então ele fica o tempo todo te perseguindo, é extremamente tenso as partes que ele aparece, esse desgraçado aparece, dá um trabalho danado pra você conseguir matar ele, é super tenso. Então, assim, eu não lembrava disso, mas eu tenho que citar como um ponto positivo, cara, que você vai estar toda hora encontrando novos inimigos, novos desafios, é bem legal, bem feito. E eu vou citar mais uma vez aí, se eu já falei antes, né, a duração do game, 18 horas, pra mim, levou um pouquinho mais de 18 horas, é claro que um New Game Plus você vai conseguir fazer, sei lá, metade do tempo, ou você pode fazer muito menos tempo também, dependendo do quanto você resolver explorar. Esse jogo aqui, ele trouxe algumas novidades, galera, ele tem até missões secundárias pra você fazer, que é uma coisa que eu acho que não tinha no original. Então, assim, ele inclui missões secundárias, ele inclui bastante exploração na nave, que fica meio que a critério do jogador, backtracking, porque você tem ali várias portas, caixotes ali com itens e tal, que você precisa de permissões, essas permissões vão da permissão que você chega na nave, que é 0 até a 4, a 4, que é a última, você só pega próximo do final do jogo, então, assim, vocês vão notar que vão ter várias portas que você não vai conseguir abrir no início, e depois, lá pro final do jogo, você vai poder ir voltando nesses locais e ir abrindo, e eu recomendo demais que vocês explorem, apesar de ser super tenso, né, ficar andando pela nave, mas essas portas, esses locais que tem itens que você não pode pegar no início, geralmente elas são cheias de loot, de recompensa, de munição, de coisas pra fazer o upgrade do seu personagem, das suas armas, então vale muito a pena explorar, apesar de ser extremamente tenso, e o que deixa ainda mais tenso, é que nesse jogo aqui, eles fizeram os inimigos darem respawn, mesmo nas áreas que você já limpou, então não tem mais aquela coisa assim, de, ah, esse lugar aqui eu já matei todo mundo, eu posso passar por aqui tranquilo, não, porque daqui a pouco vai aparecer outro monstro, escrotarço, caindo na sua cabeça, e te dando um baita susto, você nunca tá seguro nesse jogo, tá ligado? É por isso, é um dos motivos que eu ficava tão tenso quando eu tava jogando, não importa o lugar onde você esteja, você nunca tá seguro, sempre vai acontecer alguma coisa horrível, com você, cara, nesse jogo, mas ainda assim, vale muito a pena explorar, vai deixar o jogo um pouco mais longo, mas você vai ver que o seu personagem, suas armas vão ficar muito melhores, quando você chegar no final do jogo, você não vai sofrer tanto, né? Agora, os pontos que eu poderia citar como negativos, desse jogo, nem são coisas muito graves, não são coisas que eu diria, ah, não compra esse jogo por causa disso, não, jamais, algumas delas aqui até são coisas que eu acho que podem ser corrigidas através de um patch, mas ainda assim, foram algumas coisinhas que me aborreceram conforme eu tava jogando, por exemplo, o mapa desse jogo é bastante confuso, assim, quando você tá seguindo a missão principal, ou até uma missão secundária, é de boa, porque você tem ali um guia pra te mostrar onde você tem que ir, então, não tem problema, Tranquilo, é só seguir o guia, porém, quando você tá nessa etapa que eu falei, de você voltar a locais que você já foi, pra achar um baú, ou uma porta específica, enfim, coisas assim, pode ser bastante confuso, cara, aí você alia isso ao fato de que esse jogo não tem pause, na hora que você tá com o mapa aberto, ele não pausa, ele continua rodando, e é o fato de que os inimigos podem aparecer, literalmente, em qualquer lugar, a qualquer momento, então, você já notou que abrir o mapa e ficar perdido, sabe, será que eu tenho que ir por aqui, será que eu tenho que virar por aqui, no meio do jogo, é uma péssima ideia, tá ligado, então, eu vou falar pra vocês, teve alguns momentos ali, eu quase desisti de achar alguma coisa, que ali, um caixote, que eu lembro que eu passei por ele, mas eu não consigo achar, porque esse mapa tá confuso, e quanto mais eu ando aqui, eu mais me fodo, então, é melhor eu desistir e parar, então, eu quase cheguei a ponto de desistir, de encontrar algumas coisas, porque, tava difícil me orientar por aquele mapa, eu acho que o mapa poderia ser um pouquinho melhor, outra coisa aqui, que eu vou dizer assim, é um detalhe, apesar de ser um negócio meio tosco, esse jogo foi feito na Frostbite, se eu não me engano, aquela engine da Dice, que ela faz o Battlefield, etc, enfim, whatever, os gráficos são bonitos, o problema é que essa engine aqui, que eles usaram, ela aparenta ter algum probleminha, na hora de lidar com partículas, com a física, sabe, dos monstros, o que acontece, cara, cada conflito que você entra com os monstros, você vai ver que ao final, vai ter vários pedaços ali espalhados, porque é isso que você tem que fazer, você tem que cortar os pedaços do monstro, para que eles morram, então você vai ter braço, você vai ter perna, você vai ter tronco, cabeça, um monte de coisa ali no chão, e por muitas vezes, cara, esses pedaços de monstros, eles ficavam bugando no cenário, sabe, se mexendo sozinho, entrando dentro do chão, atravessando a geometria do cenário, fazendo barulhos, assim, de bug, etc, isso aí por muitas vezes, me dava até sustos, porque eu pensava que era um outro monstro chegando, ou seja lá o que for, olha, aqui tem um tronco aqui, se mexendo sozinho, isso por si só, já me dava um susto, até aí tudo bem, mas o que eu falo é que, porra cara, às vezes você está tão imerso ali no jogo, e está mesmo, porque o jogo é foda, e de repente você vê um braço, atravessando o cenário, ou um tronco do inimigo, subindo a parede sozinho, todo bugado, isso é o tipo de coisa assim, que quebra a imersão, e naquele momento ali, você acaba relembrando que, ah, é um jogo só, e está bugado ainda, então tipo assim, é uma coisa que, não vai estragar, a sua diversão de maneira nenhuma, mas é o tipo de detalhe assim, que acaba, sabe, dando aquele momento, que você fala, pô, isso aqui não devia estar acontecendo, né, sabe, naqueles momentos, então é tipo isso, cara, e a terceira coisa, e última coisa, que eu vou citar, que eu não gostei um pouquinho, e que me irritou um pouquinho, em alguns momentos, me aborreceu, é o andamento da campanha, sabe, então o que acontece, cara, o Isaac, seu personagem, ele tem aquela armadura, ele é um engenheiro, etc, e eu não sei se por conta disso, ou seja lá o motivo que for, todas as coisas ali, é você que tem que fazer, basicamente é isso, sabe, eu sei que você é o herói, e o herói tem que fazer coisas heróicas, tal, óbvio, né, mas às vezes me dava um pouco a raiva, assim, que eu me sentia meio que o escravo, do jogo, eu sou, eu não sou um engenheiro, eu sou o escravo, nessa história, né, porque 90% do tempo, você está recebendo ordens, de outros personagens, dos outros dois amigos seus ali, que logo no início do jogo, vamos dizer assim, eles se escondem, num lugarzinho bem, bem seguro, e passam o restante do jogo, só te dando ordens, cara, Isaac, vai ali, conserte não sei o que, Isaac, conserte não sei o que, Isaac, aperte não sei o que, Isaac, vai lá e tira isso daqui, vai lá e coloca isso daqui, Isaac, não sei o que, mas às vezes eu ficava pensando assim, porra mano, eu sei que eu tenho que salvar vocês aqui, né, mas que tal se nós se ajudássemos aqui, se eles fizessem alguma coisa, né, eu não lembrava disso, que a história é assim, porque parece que, a gente passa 90% do tempo, só cumprindo as ordens, que eles mandam, enquanto eles ficam lá seguros, e eu, né, nosso personagem fica por aí, só se fodendo, cara, eu acho que os personagens, poderiam ter sido um pouco mais participativos, é, no quesito aí, de ajudar, né, a história, a se locomover, enfim, então é isso que eu tenho pra dizer a respeito do Dead Space, galera, eu adorei demais, eu recomendo a todos que comprem, joguem, eu só não recomendaria, é, por um motivo assim, de se você tivesse jogado muito recentemente, o Dead Space original, lá no 360, ou lá no Play 3, porque se tratando de um remake, é claro, né, que ele vai ter muitas similaridades, o original não tem como fugir disso aí, mas em qualquer outro caso, se você tá afim de um jogo survival horror, horror aí que você gosta do gênero, faz tempo que não joga, tá querendo experimentar alguma coisa nesse sentido, compre Dead Space, se você é fã de jogos de história, de terror, compre Dead Space, se você quer um jogo aí que eu diria que com certeza pode ficar lado a lado com os grandes do gênero, cara, tipo um Resident Evil, um Silent Hill, um Alone in the Dark, você quer ver um jogo que se equipare a esses aí, cara, Dead Space, sem dúvida, pra todo mundo, cara, restante, eu indico e digo, com a maior tranquilidade, comprem Dead Space, você vai relembrar como a EA Games fazia no passado jogos muito bons, e eu espero que isso sirva pra ela como lição, sabe, de que dá pra fazer jogo bom single player, a moda antiga, as pessoas querem esse tipo de jogo, eu espero que ele seja bem sucedido comercialmente, pra mandar essa mensagem pra EA, nem tudo tem que ser multiplayer, nem tudo tem que ser co-op, nem tudo tem que ser Season Pass e DLC e microtransação, não, cara, as pessoas ainda querem, gostam e sabem reconhecer jogos à moda antiga, clássicos, bem feitos, e esse jogo, eu encaixaria em todos esses quesitos, cara, então, se você tá pensando em comprar, não pense mais, compre, ele vale a pena. Mas é isso meus amigos, me digam aí nos comentários se você já jogou, se você planeja jogar, o que você achou de Dead Space Remake, se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve, se você não gostou, dislike, choro, link do Apoia-se na descrição, caso você queira ajudar o canal, se torne membro, renova sua assinatura, entra no nosso grupo do WhatsApp, e me segue aí nas redes sociais, tudo na descrição, até o próximo vídeo, falou, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri